Olá, queridos amigos! Eu estou aqui com o meu grande amigo William Douglas, mais conhecido como Guru dos Concursos e que começou nessa área de publicação de livros e de ajudar pessoas com o livro Como Passar em Provas e Concursos no ano de 2000, que você publicou a primeira vez. 1998. 1998, William. Fala um pouquinho sobre a história do livro. Como é que foi? Bem, eu fui primeiro reprovado em vários concursos, pensei em desistir. Foi muito difícil para mim, só que porque eu não tinha outra alternativa, a minha família não era rica, eu precisava arrumar um emprego, precisava achar meu lugar ao sol, eu não desisti, aprendi com o erro e depois fui aprovado em primeiro lugar em vários concursos e as pessoas começaram a me perguntar, tipo, pô, qual é o segredo, qual é o caminho das pedras, qual é a solução? E aí, por causa da minha formação espiritual, eu entendi que eu tinha que ajudar o próximo, que eu tinha que dar, devolver um pouco da bênção que eu tinha que ter recebido e a melhor solução foi o livro, porque aí a pessoa tinha acesso e daí começou, primeiro disseram que o livro ia queimar a minha imagem, que era autoajuda, que ia queimar o negócio todo, era um livro que não tinha no mercado, foi reprovado por todos os editores que disseram que não ia vender, mas eu acreditava tanto, sabia que aquilo funcionava, que eu criei minha própria editora, eu era o único funcionário. A editora começou com esse livro e ela começou por causa dessa ideia, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, a superar suas dificuldades e daí surgiu Como Passar em Prova esse concurso, que virou febre, virou matéria, disciplina, hoje tem muita gente boa que ensina sobre isso, inclusive você é um dos caras que melhor fala sobre isso. E dali surgiu a editora Ímpetos, dali surgiu o Guru dos Concursos e dali principalmente surgiu muita gente aprovada. Hoje eu não consigo andar, não saio na rua sem encontrar alguém que já leu o livro, que fala, ó, passei no concurso. Porque esse título, o Guru dos Concursos, veio da própria imprensa, da própria mídia, parece que a revista Veja também, você foi capa na revista Veja, duas vezes no Jô Soares, você está certo. Jô Soares, Globo News, Fantástico, várias vezes. E por que isso? Porque as pessoas têm transformado as suas vidas aprendendo com as lições do William. Eu fui uma dessas pessoas que li o livro dele, assisti a palestra dele no ano de 2003 e transformei a minha vida. E você tem a oportunidade agora de transformar a sua vida. O William, depois desse livro, ele já publicou umas 47 livros, livros espetaculares, eu já li vários desses e realmente com muitas ideias inovadoras e transformadoras. O William tem uma parte também de espiritualidade muito forte e isso também, com certeza, contribui para que consiga resultado transformador nas pessoas. Ele lançou agora um novo projeto que é o Poder Extraordinário. Fala um pouquinho do Poder Extraordinário pessoal, William. Quando eu falo de Poder Extraordinário, é porque eu tive o desafio de passar em concurso, mas também tive que emagrecer, também tive que superar o universo, também correr uma maratona, também tive que aprender a falar em público, fazer a Quarta Vara, que é onde eu trabalho hoje, se tornar uma referência, fazer um bom trabalho. Então a Quarta Vara Federal de Niterói, graças não ao William, mas a toda a equipe da Quarta Vara, é premiada por produtividade, é referência, está com produtividade bem acima da média. E todos esses lugares, todos esses objetivos, eu descobri que existem algumas coisas que são comuns, algumas coisas que se você estiver dentro de você, se você desenvolver em você, vão te ajudar qualquer que seja o objetivo. Ah, mas não existe receita de bolo. Desculpe, existe, se você olhar o meu currículo, eu tenho autoridade para falar, e as pessoas que confiam em mim, como foi o caso do Rodrigo, é um profissional de sucesso, é um professor, escritor, premiado, ganhou votação de melhor professor de constitucional, é um cara respeitado, empreendedor, e ele é um cara que fala, olha, aquilo ali me ajudou. Só que o Rodrigo é focado, é o cara para ensinar a passar em concurso. Mas eu também ensino sobre maratona, sobre oratória, sobre relacionamento, e em tudo isso existe uma linha condutora, que se a pessoa aprende isso, ela desenvolve dentro dela isso que eu chamo de poder extraordinário. Por quê? Porque ela vai usar isso para qualquer outro tipo de objetivo. E assim como eu quis dar a contribuição lá atrás, no concurso, e conseguir, assim como depois eu fiz o 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é um livro que vendeu mais de 250 mil exemplares, é uma referência também, ensinando sobre como ter sucesso na empresa, agora é um projeto que ensina sobre tudo. Agora, as pessoas devem estar pensando, William, e eu tenho certeza, que fica aquela pulguinha atrás da orelha, mas será que funciona para mim? Eu não acho que eu tenho isso dentro de mim, esse poder extraordinário. Meus amigos, eu garanto a você que cada um que está aqui assistindo a esse vídeo tem esse poder extraordinário dentro de si. Eu descobri dentro de mim esse poder extraordinário, o William descobriu, e ele sabe ainda como ensinar para você a desenvolver esse poder extraordinário. A verdade é que dentro da gente, a gente tem tudo o que a gente precisa para ser feliz e para se realizar. A questão é a gente saber como usar o que está aqui dentro da nossa mente, o que está aqui dentro do nosso coração. E é justamente isso que ele vai ensinar nesse workshop. Eu convido vocês para clicarem no link, o link está aqui em cima ou aqui embaixo. Clique no link, assista. São quatro aulas, sendo que três aulas gravadas e uma aula ao vivo. Assista essas quatro aulas, coloque-se em prática na sua vida, que a transformação que você vai viver, eu garanto, vai ser extraordinária. Qualquer dúvida que você tiver, assiste o primeiro vídeo, assiste a primeira aula. Eu tenho certeza que ali você já vai falar, opa, não, esse negócio faz sentido. O poder extraordinário é igual o cérebro, igual o músculo. Todo mundo tem, mas nem todo mundo usa. A expectativa minha e do Rodrigo é que você, que tem esse poder dentro de você, aprenda a usar esse poder para ser mais feliz, para se realizar, para fazer diferença, para ter uma vida melhor, que é o trabalho nosso de professor, de ajudar você a conquistar e realizar os seus sonhos. Exatamente. Assim como nós conseguimos ter essa vida extraordinária, nós de verdade desejamos que você também tenha, porque todos merecem ter essa vida extraordinária. Então, participe. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Um abração. Fiquem com Deus.